Música Eduardo Eu sou o vocalista de baixo da banda daqueles caras A gente vai fazer uma penetração daqui a pouco, né? Mas... A gente vai acabar encerrando o nosso chão Mas tudo bem, a gente leva em conta Ah, essa é a prática que nós tocamos, ó Não é bonitinha? Ó a barata aí ó Então, é... Ficou só, né? É, curta o nosso chão aí Se daqui a pouco vai ter Então, por favor, manda bem pra caramba Até mais Boa noite Valeu Falei tanta borracha Viu? Fica pra fora Ficou só, né? Ficou só, né? Ficou só, ó Ficou só, né? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal